Olá meus amigos, antes de iniciarmos a música, nos ajudem com seu carinho, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem se gostaram. Deus abençoe. Entre nós o inimigo, disfarçado de amigo, querendo nos derrubar. A guerra é espírito, há forças do bem contra o mal. Nossa arma é fé em Deus, vem guiar os filhos seus e do mal nos libertar. Oh, 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 salve o senhor da guerra, seus filhos aqui na terra, chamam pra nos ajudar. Tem uma guerra no caminho, entre nós o inimigo, disfarçado de amigo, querendo nos derrubar. A guerra é espírito, há forças do bem contra o mal. Nossa arma é fé em Deus, vem guiar os filhos seus e do mal nos libertar.